Bora lá então, começar aqui mais um vídeo aqui na STTV, o nosso canal do YouTube aqui na Sociedade dos Traders. Vídeos esses que estão sendo agora diariamente curtinhos, um pouquinho mais de conteúdo simplificado pra você que é iniciante e também pra você que está conhecendo o fluxo de ordem, escola essa que é aqui da Sociedade dos Traders, Tape Reading, Letícia fez um vídeo aí, né, ontem, né, mas pra quem for assistir esse vídeo gravado aí, fez um vídeo explicando o que é Tape Reading e leitura de fluxo, beleza? Então, mais um vídeo aqui na STTV, hoje nós vamos falar sobre entendendo regiões de preço no fluxo de ordens, um assunto muito importante, vou tentar transmitir aqui pra vocês como que nós estruturamos pra entender essas regiões de preço através do fluxo de ordens, mas primeiro eu tenho que citar, né, e fazer uma breve introdução aí do que que é o fluxo de ordens, puxar um pouquinho do vídeo que a Letícia já soltou aí, beleza? Antes de mais nada, curta, compartilha, se inscreva, deixe seu comentário aí abaixo se você gostou desse vídeo e vamos aqui pra mais um conteúdo, beleza? Introdução, fluxo de ordens, né? Então a Letícia disse aí em um vídeo anterior aí da STTV que fluxo de ordens é a leitura de fluxo, é a posição dos players e ele vem primeiro do que? Gostei da explicação? Indicadores, primeiro do que gráfico, vem o fluxo de ordens. Por quê? Porque é o fluxo de ordens, a movimentação dos players, o consumo de liquidez que faz o preço aumentar, a movimentação do preço é o que forma os gráficos e a movimentação dos gráficos é o que forma os indicadores, né? Então existe essa etapa aqui no mercado financeiro famoso quem vem primeiro, então é o consumo de liquidez, é os participantes do mercado que fazem preço, né? Deslocar e mover e vem formando todo o gráfico, todos os indicadores por trás disso, beleza? Então partindo dessa premissa aí que fluxo de ordens, vocês já sabem o que é fluxo de ordens, já tem o conteúdo aí da STTV explicando o que que é o famoso tape reading, que é a nossa escola, a base da nossa escola, a gente olha mais coisas, mas é a base da nossa escola aqui na Sociedade dos Traders, você que já conhece aí, tá? De novo, a gente vai soltar o conteúdo aqui agora pra melhorar o operacional de cada um ou explicar pra vocês a lógica do que que a gente trabalha aqui, beleza? Beleza? Segundo passo importante pro vídeo de hoje é segmentar os horários operacionais, tá? Então nós operamos aqui ações, papéis, né? Os ativos da Bolsa do Mercado à Vista aqui na Sociedade dos Traders e pra isso é importante segmentar o operacional, né? O horário de negociação principalmente. Então vamos lá. Existem no Mercado à Vista o leilão de abertura, depois, quando o Mercado à Vista abre as negociações, eu chamo esse primeiro split até a abertura do mercado americano, que ocorre às 10h30 da manhã, neste horário, né? De hoje em dia. Então eu chamo isso de abertura de mercado, após a abertura do mercado americano a gente tem mais 15 minutos, né? De fluxo estrangeiro ali, bastante ativo, e depois tem o day trade de ações ao longo de tudo. Por que que é importante segmentar? Porque o fluxo de ordem e a leitura do tape reading, ele acontece diferente, principalmente nos papéis que são ativos do dia, digamos assim, né? Que vão ter volatilidade e vai ter necessidade e urgência de montagem de posição. Então na abertura, normalmente, quando são os papéis do dia, que é aquilo que a gente procura pra operar aqui na Sociedade dos Traders, tem uma movimentação muito rápida de montagem, de posição muito rápida. Então, pra entender a região de preço, né? Nesse momento de abertura, é o mais complicado. Então, falando do assunto de hoje, né? Entendendo as regiões de nível de preço de atuação do fluxo de ordem, vai ficar mais claro de entender as regiões de negociação após as 10h45 da manhã, porque aí a gente já vai entender toda a montagem de posição de cada participante, tá? Uma ferramenta aqui, antes de entrar no assunto aqui de fato, uma ferramenta que auxilia muito é o Times and Trades, gráfico de evolução dos players, beleza? Então, dica aí no meio do vídeo, gráfico de evolução dos players, dá pra entender bem a lógica de montagem de posição, beleza? Vindo aqui, entendendo regiões. Como o fluxo de ordens é quem de fato faz preço, e pra fazer preço, os participantes têm que tomar a decisão, né? De comprar mais, ou de vender mais, ou de comprar qual nível de preço, vamos fazer uma analogia aqui. Vamos supor que alguém tem que comprar muito, demais, absurdamente, uma posição gigantesca de um papel, exemplo, CSN, né? Siderurgia. Então, esse player do Bradesco tem que montar uma posição gigante. Ele tem que montar uma posição de 3 milhões. No mercado, ele não chega e compra 3 milhões a mercado, senão ele vai fazer esse ativo entrar em leilão, vai arrapar todos os níveis de preço, vai pagar mais caro. Então, no fluxo de ordens, os players montam estratégias de posição, né? Estratégias de execução de ordens, pra ir comprando essas posições grandes, quando eles têm que comprar. E eles montam estratégias quando eles têm também que vender. Show? Então, vindo pro assunto aí, lá nas 10h45, já teve aquelas movimentações, né? Mais rápidas, de mais necessidade e urgência. E depois vai vir, nos papéis, no caso de ações, os players que vão montar uma posição, digamos, mais cadenciadas ao longo de dia, também fazendo um paralelo aqui. Diferente do mercado de futuro, o mercado de ações, provavelmente um player que tem que montar uma posição, como é um player que tem que montar uma posição, como é um player que tem um mercado com menos liquidez, ele não monta essa posição só em dia. Então, normalmente a gente consegue ver, através do fluxo de ordens, essas montagens de posição ao longo de alguns dias, às vezes semana. Tem players que a gente já pegou o mês de montagem de posição dele em determinado papel. Show? Então, fazendo esse comentário aí, segmentando o horário, eu vou trazer aqui um pouquinho de contexto de figuras gráficas, tá? Então, vindo, né? Vamos supor que o ativo subiu muito no início do dia e começou a lateralizar. Normalmente, aliás, 10h45, às 11h, é o momento que o ativo começa a perder um pouquinho de volume financeiro de negociação característica do horário. E esse player que tem que montar uma posição, no fluxo de ordens, a gente começa a antecipar a possível formação de algumas figuras gráficas através do fluxo de ordens. Então, a gente começa a ver ali, a partir das 10h45, um mastro, a gente já começa a ver formações de bandeira, e essa formação, o interessante é que dá pra ver através do fluxo de ordens, através do tipo de montagem de posição de cada player, dos robôs que atuam no mercado, né? Então, eles vão dando ranges de negociação. E a partir do momento que você se especializa na leitura de fluxo, que é o caso nosso aqui, a gente começa a entender e a não antecipar esses movimentos, a aproveitar esses movimentos pra nos proteger dentro do mercado. Então, é natural, né? Nesse horário, a gente começar a ver figuras de operar caixote, que o pessoal comenta, são retângulos, então, exemplo, o mercado tá negociando 30 com 50 em um determinado ativo. No 30, eu sei que tem o comprador, eu sei que esse comprador compra até o 50, então a gente vê uma montagem do BTG do 30 até o 50. Quando chega no 50, o vendedor é um safra, por exemplo, e o safra eu sei que ele vende até o 30. Então, você fica vendo, você sabe, porque você viu na leitura de fluxo, no times and trades, no book de ofertas, esses players atuando. Então, a gente começa a entender as regiões de negociação. Por que isso é importante pro operador? Então, o operador que opera gráfico, vamos supor que subiu, tem um mastro, começou a fazer uma formação de bandeira e esse operador não sabe se vai ser um falso rompimento ou não. O pessoal, quando a gente pergunta, como você sabe se é um falso movimento ou não? Vamos dar esse exemplo. 30 com 50 é a região de lateralização, a gente sabe que o BTG compra do 30 até o 50, a gente sabe que o safra defende do 50 até o 30. Pra saber se é um falso rompimento ou não, exemplo, romper pra cima e continuar a formação de pivô ou bandeira, como que a gente consegue visualizar isso com mais clareza no fluxo? Fez o rompimento? O BTG, que comprava do 30 ao 50, pagou acima do 50, 55, 60? Se sim, você sabe que a tendência é de que continue a subir, né? Esse player continua a pagar mais caro porque ele já mudou o range de negociação. No lado contrário, rompeu o 50, BTG não pagou acima do 50, o safra voltou 60 e começa a vender 54 e retorna no 50. Então você vê nessa posição, isso é um falso rompimento e nós conseguimos ver isso através do fluxo. Então ali, às 10h45, à frente, olha que já começou aquela primeira movimentação de abertura e de montagem de posição dos players, já fica muito nítido, às vezes, tá? Nem sempre, depende do ativo, depende do dia, o mercado financeiro muda a todo momento, o tipo de execução de ordem muda a todo momento. Porém, aqui na sociedade a gente consegue, pegando e se adaptando ao mercado e entendendo essas regiões de negociação, essas antecipações de figuras gráficas, triângulo, flâmula, bandeira, caixote, as zonas de negociação, fica bem clara através do fluxo de ordens, através da forma de execução dessas ordens por cada player e ajuda muito, beleza? Então, dica aí do dia de hoje é entendendo regiões de preço através do fluxo de ordens, concentrando no fluxo, aprendendo com experiência, a gente consegue entender bem as regiões de atuação. E qual que é o benefício de entender regiões de negociação? O trader, o pilar do trader é risco-retorno. Se você entende uma região de negociação, você sabe atuar nela ao seu favor, sempre buscando o melhor risco-retorno. E o tape reading, a leitura de fluxo, nos permite isso e nos ajuda demais a ter resultados consistentes aqui dentro do mercado, operações que oferecem bom risco-retorno, porque a gente está vendo o fluxo, está entendendo a região de negociação e está usando ela ao favor. Exemplo de usar a região de negociação a favor. Vamos voltar lá àquele exemplo, o CSN tem um player comprando do 30 ao 50, eu sei que é o BTG que compra do 30 ao 50 e eu sei que o Safra defende no 50. Mas eu estou vendo muito mais ímpeto no BTG e em outros parceiros e outros participantes do mercado para compra, onde é a melhor região de risco-retorno. É eu comprar 50? É eu comprar 55? Não, se eu sei que tem uma defesa de compra na região do 30, é melhor eu comprar o 30, porque caso essa defesa desarme, eu já tenho um risco, um stop muito mais curto do que eu esperar o rompimento do 50. Então, da mesma forma, o lado contrário. Se eu estou querendo entrar na venda, estou vendo que o Safra está bem forte de venda e tem outros players atuando, você fazer a venda lá em cima do 50 oferece um risco-retorno muito melhor do que você vender abaixo do 30. Beleza? Então, a leitura de fluxo e entender a região de negociação, o grande ganho disso é você achar operações de melhor risco-retorno. Beleza? O vídeo de hoje é esse, é curtinho, não dá aqui para trazer exemplos e mostrar dentro da tela. Show de bola, vídeo feito, muito obrigado, valeu, até mais, até o próximo vídeo. Valeu, obrigado!